Assinou a HBO Max para assistir além do guarda-roupa e agora não sabe mais o que assistir? Minha querida dorameira e meu querido dorameiro, eu vou resolver os seus problemas depois da vinheta. Olá dorameiros e dorameiras de plantão, como vocês estão? Eu tô bem, muito obrigada. Eu me chamo Carol, se você ainda não me segue, aproveita e já clica aí no se inscrever, já deixa o seu like, porque esse vídeo vai ter lista de doramas muito bons, tá? Então aproveita, se joga e fica tranquilo, porque todos os dramas que eu citar aqui vão estar escritos na descrição desse vídeo, tá? Pra começar, vou te contextualizar. Recentemente saiu na HBO Max uma série meio coreana, meio brasileira, muito mais brasileira na verdade, que é além do guarda-roupa, aqui no canal você já tem resenha, já tem entrevista com elenco, tem bastante conteúdo pra aqui, tem tapete roxo, tudo mais, porque a gente foi bem mimado pela HBO Max, mas muitas pessoas que assinaram a HBO Max me perguntaram, tipo, Carol, o que eu vou assistir lá agora? E também, se você não assinou, você tem a oportunidade de aproveitar 14 dias grátis. Quer aproveitar bem esses 14 dias grátis e não só assistir além do guarda-roupa? Porque, por favor, se você ainda não viu, corre lá pra assistir, porque além de estar uma gracinha, a gente precisa de uma segunda temporada, por favor! E você assistir pode ajudar tanto o elenco brasileiro quanto o elenco coreano a fazerem essa segunda temporada, tá? Mas bora pro que interessa, o que que você vai assistir lá na Rocha, lá na HBO Max, o que que você vai assistir por lá? Esse vídeo não é publi, tá? Antes que eu comece, é bom avisar. Bom, recentemente entrou por lá a fada do levantamento de peso. Esse drama é um dos meus favoritos, você pode assistir de olho fechado, vai ter romance, tem uma amizade linda, tem também toda uma questão de doramas de esporte, que eu adoro, na verdade eu adoro qualquer coisa de esporte, acho divino. E aqui foi o que eu falei, a gente tem amizade, a gente tem evolução da protagonista, porque ela tem algumas questões relacionadas a padrão de beleza, que estão ali meio conflituosas, né? Na cabeça dela, mas ela vai trabalhando isso ao longo dos episódios, é incrível. E também a gente tem aí, como eu falei, romance, um casal tchutchuquinho, gente! Um romance saudável, daqueles que olha, dá vontade de apertar. Eu levo no meu coraçãozinho a fada do levantamento de peso, corre lá pra assistir. Esse, infelizmente, não tá dublado em português, tá só legendado. Mas o próximo aqui da minha lista, que é 18 outra vez, 18 outra vez, né? Porque esse drama era super difícil de achar, ele é do Ido Ryun, que fez a lição, e outros dramas como Juventude de Maio, que eu amo demais. Só que ele, a gente não achava, e quando achava, era 18 novamente. Então, na minha cabeça, até trocar para 18 outra vez, demora um pouquinho. Outro drama de esporte, porque vai ter o basquete aí como pano de fundo. Lá na fada do levantamento de peso, você vai ver natação, vai ver levantamento de peso e outros esportes. E aqui é um drama baseado no filme 17 outra vez, do Zac Efron. Eu vou falar sobre em breve no canal, inclusive, se vocês querem que eu fale sobre esse drama, me conta nos comentários, porque a minha ideia é fazer um paralelo com o filme. Eu até revi o filme e tenho bastante coisa pra falar. Inclusive, se você quer ver o filme, se você ainda não viu o filme, quer ver, até pra fazer comparativos aí com a série, vale a pena. Mas, eu acho que vale muito a pena você assistir, você ver tanto o filme quanto a série. Porque a série, ela é baseada no filme até segundo momento ali. Você vai conseguir ver até que momento que é, até porque o filme tem uma hora e meia, uma hora e quarenta. E a série são 16 episódios, né? Então, tem bastante coisa lá sendo contada. E, vale lembrar de novo, né? Falei no comecinho que 18 outra vez está dublado. Então, vale muito a pena assistir. Outra série que gosto muito, que está lá na HBO Max, é Shopaholic Louie. Ou o Rei das Compras Louie. Se não me engano, é Louie ou Luiz. Louie, Louie. Que é com o seu Enguk. Eu amo esse drama, se não me engano. Se não me falha, a memória é de 2017. Tem também um casal gostosinho de acompanhar. Ela é uma menina da roça. Não quero ser pejorativa nesse meu comentário. Mas ela é alguém que sai bem do interior, do interior, sabe? Do que, a palavra, por ter a coração e tudo mais. E tem toda uma conexão com fazenda e ginseng e tal. Vocês vão ver. Essa história do ginseng é bem interessante. E ela vai para a cidade grande ali tentar a vida e tudo mais. E ele é um herdeiro que adora fazer compras. É como se o trabalho dele fosse fazer compras. E ele fica fazendo resenhas em sites. É muito divertido você ver tanto o crescimento dela. De sair de um lugar extremamente pequeno, afastado e tudo mais. para uma cidade grande. E ele sair das pompas ali, da glória e do louvor de ser muito rico. E viver de compras para uma vida difícil. Porque vai rolar um Paranauê, Paranauê, Paraná. Que vai deixar ele aí a Deus dará no distrito da riqueza. Gente, eu amo esse drama. Sério. Vocês vão se divertir muito. Vai ter romance. Vai ter diversão. Vai ter história de crescimento. Tudo aquilo que a gente mais ama nos dramas, tá? Aí outro que também entrou lá na HBO Max. E também mora no meu coração. É Eu Não Sou Um Robô. Que estava passando recentemente na TV a cabo pela Play TV. Então se você não conseguiu ver na Play TV. Você consegue assistir lá na HBO Max. Também é muito gostoso. Onde a gente vai acompanhar também um rico excêntrico. Nessa história que a gente está aí super acostumado. Que tem um problema de saúde. De que ninguém descobre o que ele tem. E ele não consegue ter contato com humanos. E do outro lado a gente tem uma mulher que está aí lutando para crescer na vida. Conquistar seu espaço. Descobrir quem ela é e tudo mais. E ela vem de bugigangas. E por aí vai. Eles acabam se conectando de uma forma bem inesperada. Viu gente? Acho que vocês vão gostar. Não vou contar porque é spoiler. Mas vocês vão gostar desse drama também. É Tchutchuquinho. Outro drama belíssimo que vale a pena você assistir. É A Última Missão do Anjo. Se não me engano está A Última Missão do Anjo Amor. Algumas pessoas traduziram de formas diferentes ao longo da vida. Mas esse drama é belíssimo. Como eu falei vai contar uma história de amor. Tem uma questão mais de drama de fantasia. Tem aqui a atriz de Mr. Queen como protagonista. Então assim elenca babadeiro. A história é linda. Acho que vocês vão se encantar. E também está lá na plataforma. Outro que eu acho divertido e que também está por lá. É My Sassy Girl. Que é um drama de época com comédia. Que vocês vão se apaixonar pela história. Se não me engano o nome em português lá ficou como Garota Atrevida. Mas ressaltando os nomes dos dramas que eu falei aqui vão estar todos na descrição do vídeo. Aí eu ponho certinho. E é um drama de época para você dar boas risadas. Você vai rir bastante ao longo deste drama. E vai se encantar com a história da protagonista. Garota Atrevida. E ainda foquem na história dela. Que é muito, 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 muito boa. Vale trazer a luz aqui para quem não sabe. Que a HBO Max ela é da Warner. E a Warner alguns anos atrás comprou o Drama Fever. Que era um streaming muito semelhante ao Viki. Na verdade era concorrente do Viki. E quando eles compraram eles ficaram pouquíssimo tempo com a plataforma. E já descontinuaram o serviço. Então a gente ficou a Deus dará. Literalmente gente. Você imagina você está vendo um drama de um dia. E no dia seguinte você ligar o streaming. E não tem nada lá. Tinha uma tela com uma mensagem tipo. Falou valeu, muito obrigada. E ficou-se um catálogo aí beirando a vida. O Viki pegou algumas coisas. A Netflix pegou outras. E agora a HBO. Que era quem a gente sempre pensou que fosse soltar esses dramas. Está colocando os dramas por lá. Os dramas coreanos por lá. E vou deixar aqui a última dica. Mas não menos importante. Porém não é um dos meus favoritos. Mas eu sei que vocês amam esse drama. Que é Herdeiros. Hoje você consegue assistir Herdeiros no Viki, na Netflix. E também lá na HBO Max. Por isso que eu falei. Dá para aproveitar muito bem esses 14 dias aí da assinatura. E... Tá calepado no catálogo, tá? Há boatos também. Que Dr. Romantic 3. Eu ia falar 2. Mas é o 3. Vai entrar por lá também na plataforma em breve. Então fiquem de olho. Também vale ressaltar que eles estão lançando várias coisas. E antes de eu ir embora. Vou deixar a minha última dica que está por lá. Que é a dica de ouro. Com o menino Suquinho. Nosso querido muso do coração. W. Dois Mundos. Que é um drama muito legal. Que também vai contar a história aí. De uma filha de um mangaka. Se não me engano é um mangaka. Eu sempre confundo se é um webtoonista. Mas porque né? Webtoon é coreano. Mangá é japonês. Mas Mahua também é coreano. Enfim. Papo para outro vídeo. Se vocês quiserem. Que a gente fale um pouco sobre animação, desenhos e afins. Mas ela é filha de um autor aí. De um ilustrador. E piriparará. Ele começa a escrever uma história. Que de repente ela está nessa história. É muito legal. Vocês vão se encantar. E inclusive gente. Tem um crossover aí de W. Com a fada do levantamento de peso. Assista W. E depois assiste a fada do levantamento de peso. Que vocês vão entender. Vocês vão adorar gente. Olha. Essas são as minhas dicas. Para você se jogar lá na HBO Max. Aproveita. Lembrando mais uma vez. Assista além do guarda-roupa. Que está. Creme de la creme. Da junção aí. Da mistura perfeita. Entre Brasil e Coreia. Já sambando ali. O tchan. Brasil com Egito. Mas vocês vão adorar. E eu vou adorar. Receber seu like. Deixa seu like. Que é muito importante aqui para o canal. O like nada mais é do que o joinha. Clica no joinha. Se você não é inscrito. Aproveita. Se inscreve. Se você gosta de dicas. De dramas. Se você gosta de listas. Se você gosta de lives. Sobre doramas. Estamos falando aí. De nosso destino. Drama do Hongwu. Pode se jogar. Também já aproveita. E deixa o seu comentário. Se você já assistiu algum desses dramas. Que eu citei aqui. Se você já assistiu. Além do guarda roupa. Se você vai assistir. Alguns dos dramas. Conta tudo para mim. Que eu adoro conversar com vocês. E é isso meu povo. Um grande beijo. E a gente se vê. Em breve. Aqui no canal. Num próximo vídeo. Viu? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.